Música São 342 metros apenas de uma estrada, uma rua em péssimas condições. Estamos na divisa do setor São José com o setor Beatriz Nascimento em Goiânia. A reclamação dos moradores é com relação a esse trecho pequeno. Uma dificuldade para quem precisa passar por aqui. A gente vai acompanhando, olha só, a movimentação de carros subindo, carros descendo. E segundo os moradores, esse problema já existe há um bom tempo. Vamos chegar aqui para a gente conversar com algumas pessoas que moram aqui nessa região e que enfrentam essa dificuldade constantemente. É o caso do Cleide Almar, que mora aqui já há um bom tempo. 14 anos. E esse problema que existe há quanto tempo? Há 14 anos. Desde quando você veio para cá? A outro lado lá, ô Marcelo, não existia loteamento. O loteamento lá é novo, tem 7 anos. Só que tinha passagem daqui para lá. Aí lá era estrada normal, igual está aqui que nós estamos vendo. Então, resumindo, há 7 anos tem essa passagem com 2 loteamentos. Mas há 14 anos tem essa passagem daqui para lá. E lá era só uma área vaga. Aí foi feito o loteamento da região de lá, que lá chamou Beatriz Nascimento. Quando chove? Como é que fica a situação? Não tem como andar. Eu caí três vezes de moto aqui domingo passado, em torno de 9h30 da manhã. Tinha dois caminhões atolados e três carros atolados. E eu tentei passar de moto, não consegui. A gente registrou aqui, quase aconteceu um acidente. Esse tipo de situação, acidentes aqui são comuns? São. A respeito, tem dois anos, um menino morreu atropelado, meu vizinho. Morreu atropelado por causa que não tinha faixa de pares. Movimentação é sempre muito intensa aqui, ó. O pessoal fazendo sinal de negativo, os motoristas correm risco até de danificar o carro. Quebra o carro tudo, quebra a suspensão. Não tem como passar isso aqui, não. Quando tá chovendo, então, isso aqui é intransitável. Não tem jeito de passar. É só quando tá seca e é só buraco, tá vendo? Quebra a suspensão do carro, estraga o pneu, tudinho, entendeu? Você já teve muitos prejuízos aqui? Minha suspensão no meu carro já tá me precisando trocar, porque eu passo sempre aqui, ó. É cada pancada seca que dá que Deus me leva. Eu não dou conta desse jeito, entendeu? Se evitar passar por esse trecho, tem que dar uma volta de quantos quilômetros? Lá pelo Parque do Estrela João Braz, pra poder sair ali onde eu quero, ali, ó. A volta grande? É uma volta muito grande. E aqui corta muito caminho, entendeu? Aí, se não passando aqui, tem que dar a volta por lá. É uma volta grande demais, dá conta. Não tem como. Precisa arrumar mesmo, precisa asfaltar. Viu? E fazer do jeito que não alaga. Pelo menos, se asfaltar, tem que fazer do jeito que a enxurrada não alaga pra ficar intransitável do mesmo jeito. Isso aqui é uma dificuldade danada, passar aqui. Hoje ainda tá passando por tanta de sol, mas choveu aí, não passa não. Ontem mesmo aí, foi passar aí, foi muita dificuldade. É o único acesso a esse bairro que tem aqui, logo seguido aqui, próximo, o pessoal fica isolado aí. A gente daqui ainda tem onde passar aí, o pessoal dessa região aí, fica isolado aí, ilhado aí nesse lugar aí quando chove. Ó, tem muito caminhão que passa por aqui também, parar aqui um pouquinho pra conversar com o motorista, porque a situação aqui tá difícil hoje. Agora conseguiu subir, quando chove? Ontem eu quase encapotei o caminhão aqui. Desci, tava muito escorregadio. Infelizmente, quando chove, não dá pra descer e nem subir, nada. A hora que eu tava descendo, atolou um amigo meu aí também de caminhão. Tá insuportável essa situação. Fica difícil pro motorista? Fica difícil pra nós, mas sofre muito aqui. Se capotar um caminhão desse aqui é um prejuízo alto? Com certeza, altíssimo. Porque, na verdade, né, nós não temos aqui um asfalto, né? Seria necessário um asfalto aqui pra gente parar de sofrer. E a situação aqui tá grave, tá complicado, inclusive pra pedestres. A senhora acabou de cair aqui, machucou não, né? Não, não machucou não. Escorreguei. Ainda bem que não machucou, mas o risco aqui, ó, vamos mostrar aqui a mão. Manda a senhora aqui, ó. É um risco muito grande pra quem passa aqui o tempo todo. Aqui é, ó. Você vê, tá seco. Você imagina quando tá chovendo, ninguém passa aqui não. Um dia desse eu vim com minha filha. Tinha três carros tentando voltar e não podia. Mostra aqui, Boi, onde que ela escorregou, ó. A marca aqui do escorregão. Isso porque tá seco agora, ó. Porque tá seco. Se tiver molhado, se chover... Se chover, não passa. A indignação dos moradores aqui é muito grande porque é um trecho pequeno. Não é tão difícil de se fazer. São 342 metros. E pessoas grávidas como a... De Geane. De Geane. Tá grávida de quanto tempo? Seis meses. E aí, fica com medo de passar por aqui. Não dá, né? É, não dá. Porque igual a senhora ali, né? Acabou de cair. Também carro aqui, se chover, não passa de jeito nenhum. Meu marido, que é motorista de aplicativo, direto. Ele tem que consertar, né? Fazer o conserto do carro porque... Porque acaba detonando o carro quando passa por aqui. Isso quando passa, né? O benefício que já é pouco, né? O lucro, vai tudo embora no conserto do carro, de certa forma. Então é complicada a situação. E se não for passar por aqui, tem que dar uma volta muito grande. Pessoas com crianças também, né? Crianças, muitos idosos que passam aqui, o risco grande também. Difícil. Aqui, quando chove aqui, a gente tem que dar uma volta aqui de 4 quilômetros para poder pegar o assento. 4 quilômetros de volta? 4 quilômetros. E aqui, como vocês podem ver aqui que a gente pede para a prefeitura, não é muita coisa não. Você pode ver aqui, são 300 metros. Entendeu? É pouca coisa que vai melhorar a vida de todo mundo aqui. Porque aqui dá acesso aqui aos outros setores ali. Monte Pascoal, Vera Cruz, Eldorado. Então, isso aqui, 7 horas da manhã e 5 horas da tarde. O fluxo aqui é muito grande de carro aqui. É muito grande. Agora, um outro detalhe aqui que chama a atenção também, é que nesse trecho não tem nenhum tipo de iluminação pública e o mato é muito alto. Isso acaba prejudicando também, atraindo até a bandidagem. Correto. Aqui, ainda mais no assunto sobre segurança, a iluminação aqui é de suma importância. Passar daqui para lá e de lá para cá, no escuro ideal desse aqui, com esse mato dessa altura, é um prato cheio para o bandido. A noite aqui é perigoso? A noite, eu particularmente não me arriscaria a passar aqui de a pé. Já aconteceram assaltos aqui? Emboscada, esse aqui é o que mais acontece aqui. Esse aqui, como eu disse, é um prato cheio para o bandido aqui. Escuro, sem iluminação e mato alto. Você está dizendo que o seu irmão já foi vítima aqui? Como é que aconteceu? Meu irmão estava passando aqui por volta das 11 horas, aí tinha dois carros ali e fechando a estrada. Aí, graças a Deus, eles só não foram pegos porque eles tacaram o carro para cima do mato e desligaram o farol. Porque senão, só Deus sabe o que tinha acontecido. E agora ele não passa aqui de jeito nenhum quando fica mais escuro. Mas o risco é tremendo. E para criança fica mais difícil? Fica bem complicado. Igual eu congrego aqui no outro setor Beatriz, moro aqui no São José, e passo aqui sozinha à noite, né? É bem complicado. Domingo a gente teve que arrudear pelo João Braz para ir para a igreja. Porque se quiser ir na igreja é assim, né? Passa por aqui de carro ou a pé? De carro. À noite, sozinha. Eu e a irmã e a filha dela. E ele tem que dar a volta? Tem que dar a volta. Por causa do medo? Medo e também porque domingo não estava subindo de jeito nenhum aqui. A gente tentou vir e um motoqueiro caiu na nossa frente. Aí nós pegou e voltou e arrudeou. E é muito longe. Porque choveu no final de semana, ficou intransitável aqui. Quando chove, ninguém passa. Ninguém passa. Não sobe. Fica muito complicado para a gente. Essa senhora aqui está me dizendo que o filho dela estava passando de moto aqui por esse trecho. Caiu. E depois que ele caiu, aconteceu o quê? Os bandidos foram e tomaram a moto dele. Botaram revolta na cabeça dele e tomaram a moto dele. Porque esse daqui não tem iluminação, né? Isso aqui é escuro. É um breu que faz até medo. A gente até olhar quanto mais passar. Os bandidos já ficam esperando alguém cair aqui para atacar. É, já ficam esperando. Eles ficaram esperando o meu menino bem ali em cima. Não é que eles enxergaram ele ali e eles desceram e tomaram a moto dele. Dessa maneira aqui. É triste, né? Quando chove, quando é chuva, é poeira. A poeira falta matar a gente. Na época do sequidão é a poeira. Quando não é, isso aqui está desse jeito que a patrulha passou, semana passada passou rapando aqui, ó. Mas quando não é, é a poeira. Aí é que agora se chover, de tarde não passa carro. Não passa carro, não passa moto. Nem gente caminhando passa. Quando chove, é lama. Quando faz sol, é poeira. E a situação, para os motoristas, fica sempre complicada. O ano todo, nesse pequeno trecho de pouco mais de 300 metros. O tráfego de veículos pesados também por aqui é intenso. Muitos caminhões, carretas que circulam por aqui. De um lado, setor Beatriz Nascimento. Do outro, setor São José. Uma obra traria benefício para esses moradores que correm riscos constantes nesse trecho tão pequeno.